Que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus Cristo. Estamos começando a nossa oração da noite. Eu tenho a certeza que Deus vai falar com você de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, como Deus sempre fala. E a palavra que sai da boca dEle produz vida, produz prosperidade, cura. Jesus dava graças, apresentava os pães e os peixes e aquele pouco se tornava muito. Jesus dava graça e dizia Lázaro vem para fora e o morto ressuscitava. Jesus ordenava e os espíritos malignos saíam pelo poder da palavra. E essa palavra, meu amado, minha amada, que eu quero entregar a você nessa noite, ela vai produzir um crescimento na sua vida. E o crescimento, ele faz parte. Amém? O crescimento da fé, o crescimento como pessoa, maturidade, o crescimento físico, espiritual, financeiro. Então, meu amado, minha amada, o crescimento é algo natural da vida. E o homem, o ser humano, ele já nasceu com essa bênção. Quando Deus, ele formou o Adão, ele viu, Deus, que o homem, né? Depois de ter formado o homem, ele viu que era muito bom. E ele disse ao homem, crescei e frutificai. Então, haverá, meu amado, minha amada, crescimento e multiplicação na sua vida. E quando você prova isso, quando você experimenta isso, é uma confirmação de que Deus está contigo e de que Deus está te abençoando. Eu preguei hoje, tenho pregado hoje aqui na quarta-feira, uma coisa que me chamou a atenção no culto da manhã, eu falava sobre o milagre de Zacarias e Isabel, João Batista. E a Bíblia diz que aquele filho que João Batista, perdão, que Zacarias e Isabel gerariam, no caso João Batista, aquele filho, aquele milagre, ia converter o coração de muitos. Então, meu amado, minha amada, quando você vive o milagre, ele não é só para você. Outras pessoas vão se converter a Deus por causa do seu milagre. Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida e esse milagre, esse testemunho fará com que outras pessoas também se voltem para Deus. Eu costumo dizer aqui que o milagre, ele arrasta multidões. Se você ler João capítulo 6, você vai ver que as multidões seguiam a Jesus Cristo por causa dos sinais. Então, você vai viver uma vida de sinais. Amém? Deus vai fazer um sinal notório na sua vida. Muitos crerão e se converterão a Deus através do seu milagre. Aleluia! Glórias a Deus! Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, o versículo 19. Olha que bonito isso aqui, ó. E crescia Samuel e o Senhor era com ele. Quanto mais a gente cresce na presença de Deus, mais a gente pode ver o agir de Deus, a mão de Deus. Samuel crescia, o Senhor era com ele. Você está crescendo, Deus está contigo. E o cristão, nós, que tememos e confiamos em Deus, crescemos em qualquer cenário. E crescemos muito mais no tempo da crise, no tempo da dificuldade. O apóstolo Paulo dizia que quando ele estava fraco, era aí que ele se encontrava forte. Os heróis da fé, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram. Sabe por quê, meu amado, minha amada? É na luta que a gente vai conhecer Deus. Às vezes a gente está tão com a nossa cabeça, né? Tão comprometido, o nosso coração, a nossa agenda. Às vezes está tão comprometida de tantas coisas. E aí chega um momento que, ou uma situação, que a gente não consegue lidar com as forças humanas. Então a gente acaba se voltando mais para Deus. Não que Deus colocou esse mal ou provocou esse dano para você se voltar para ele. Não, Deus não faz isso. Se você está passando por uma luta, está num quadro de uma doença, de uma enfermidade, eu lhe garanto, não foi Deus quem colocou. Não foi Deus. A Bíblia diz que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus que é amor, dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Então eu lhe garanto que não foi Deus que colocou. O inimigo entrou de algum jeito ou de outro. Mas isso aí não importa, por quê? Por um caminho o inimigo entra, mas por sete caminhos ele vai fugir. Esse mal vai fugir da sua vida em nome de Jesus Cristo. E vai voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Então o crescimento, meu amado, minha amada, faz parte da nossa vida. E Deus, ele é tão bom que ele nos dá a oportunidade de crescer em todas as circunstâncias. João Batista, por exemplo, que eu citei aqui, a Bíblia diz que ele crescia no deserto. Deserto é lugar de solidão, de prova, de tentação. Jesus foi tentado no deserto. É um lugar perigoso, tem animais perigosos, não é? É um lugar escasso, porque às vezes faltam as coisas. Mas é um lugar que se você estiver com Deus, não é para a morte, é para o teu crescimento. Amém? Você pode estar atravessando esse deserto agora, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não está sozinho ou sozinha. O Senhor Deus segura na sua mão. Ele diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, não te espantes, eu sou o teu Deus, eu te sustento. Quem vai te sustentar é Deus. Quem vai garantir a sua cura, a sua saúde é Deus. Amém? E eu, né? Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. E essa é a campanha do mês de setembro. A mão que me sustenta. Essa mão de Deus, essa mão divina, ela vai te sustentar. Louvado seja Deus. Você crê nessa palavra, meu amado, minha amada. Deus trouxe você aqui para ouvir e Ele está trazendo a você crescimento. Escreve aqui nos comentários. Quanto mais a gente cresce na presença de Deus, é forte que eu vou falar aqui. Você vai ver que quanto mais perto de Deus você está, quanto maior é a sua fé, as suas palavras vão ser mais precisas e poderosas. A sua oração vai trazer a você mais resultado. Por isso, meu amado, minha amada, a importância dessa rotina de oração que nós fazemos todos os dias. São quatro orações diárias. Alguém perguntou assim, Pastor Helder, às vezes eu não consigo entrar na madrugada. Quando eu vi, já passou, eu perdi o horário. Se eu assistir depois a oração da madrugada, eu quebro a corrente? Não, meu amado, minha amada, não quebra. Amém? As orações ficam gravadas aqui. Você pode assistir qualquer hora do dia. Se você conseguir entrar no horário, melhor ainda, porque é um horário dirigido por Deus. Amém? Três horas da manhã é uma direção de Deus. Sete horas da manhã, sete é o número de Deus. Meio dia, o Salmo 91 fala do meio dia. Às dezoito horas, então, nem se fala. Dezoito horas é a hora da viração. É a hora que Deus fala com o seu povo. Amém? Então, tudo isso é direção. Mas as orações ficam gravadas. Amém? Então, essa constância, esse momento que a gente para aqui. E a oração das três e do meio dia é curtinha, doze minutinhos só. Geralmente, essa oração das sete e das dezoito, eu procuro fazer trinta e três minutos. Tudo tem um propósito. Amém? Mas também não fico preso ao horário. Mas sete, perdão, meio dia e três horas da manhã são doze minutinhos cravados. Tá? Então, meu amado, minha amada, isso é importante. Quanto mais você tem comunhão com Deus, quanto mais você se envolve com Ele, mais poderosa e precisas são as suas palavras. É o que a Bíblia vai dizer. E nenhuma, que tremendo isso, de todas as suas palavras, deixou cair em terra. Tudo aquilo, meu amado, minha amada, que Samuel falava. Era como se Deus estivesse assinando embaixo, né? Ali, ó, a canetinha de Deus, validado. Vai lá, pum, vai cumprir. É assim. Tudo que você falar, meu amado, minha amada, Deus vai sustentar. Porque você anda na presença dEle, Ele não vai deixar você ser envergonhado. Determinando tu algum negócio, seja firme. A luz de Deus vai brilhar. Pastor, eu fiz a minha oração, profetizei, declarei e não volto atrás. Tudo pode estar testando parecer contrário. Tudo pode estar conspirando contra a sua fé, fazendo você acreditar que não vai dar. Fica firme na palavra de Deus. Se agarre nela. Meu Deus, eu declarei aqui, eu profetizei, determinei e eu não volto atrás. Meu amado, minha amada, Deus vai fazer o impossível na sua vida. Amém? Ele vai fazer nenhuma de todas as palavras de Samuel. Aleluia! Deus deixou cair em terra. Aquilo que você falar pelo Espírito Santo, queima, você abre a boca, você ora, você determina. Deus vai assinar embaixo. E não vai deixar essas palavras caírem por terra. Ele vai cair na sua vida, meu amado, minha amada, a palavra dEle. Olha que tremendo que Deus está falando aqui. Olha que lindo o agir de Deus nesse momento. Você crê, meu amado, meu amado, minha amada, nessa palavra, então toma posse. Operando Deus, ninguém impedirá. Amém? Amém? Aquilo que você falar, mas não é pela carne. Por isso que a gente tem que crescer, porque quando a gente também tem uma fé pequena, a gente fala e não acontece nada. Tem muita gente que fala, fala, fala e ela não vê resultado. Porque não é o tamanho das nossas palavras, ou a quantidade de palavras. A Bíblia diz, não é por muito falar que seremos ouvidos. Então, o que vai determinar o poder da sua oração? É a sua fé. É você crescer. Samuel crescia e o Senhor era com ele. Você está aqui nessas orações diárias e você está crescendo. Eu tenho a certeza disso. Irmãos, pelos testemunhos que eu ouço aqui, e pessoas falando, pastor, minha vida mudou. Pastor, essas orações foram divisor de água na minha vida. Eu acredito, irmãos. Eu acredito. A gente paga o preço aqui. Eu não entro aqui por entrar. Eu sempre peço a Deus uma palavra. São quatro orações. Hoje nós tivemos cultos aqui na nossa sede. Daqui a pouco eu entro para pregar. Amém? Depois já tenho que preparar para a oração da madrugada. Amanhã cedo já tenho a oração também. Quatro orações diárias. E Deus tem honrado esse trabalho fazendo você crescer. Eu creio nisso. Eu creio que muita coisa já mudou na sua vida quando você começou a participar dessas orações. Eu recebo testemunhos diários acerca disso. Samuel crescia. Você está crescendo. Amém? E nenhuma das palavras que você disser, Deus vai deixar cair por terra. Ele vai sustentar a sua oração. E aí vem o mais bonito, meu amado, minha amada. Olha só que tremendo. O versículo 20. Isso aqui fala comigo muito forte. Eu gosto, a minha Bíblia eu vou marcando tudo. Onde está marcado eu vou marcando. Já estou marcando aqui o versículo 20. Tremendo, hein? Oh glória a Deus. Olha só Deus confirmando a bênção na sua vida. Todo Israel, todo Israel, desde Dan, olha isso aqui, desde Dan, até Berseba, até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Senhor, aleluia, todos verão que a bênção está confirmada na sua vida. Todos verão e saberão, meu amado, minha amada, que você foi chamado, chamada pelo nome do Senhor. Quando eles começarem a ver o resultado na sua vida, as suas palavras sendo honradas, a sua oração sendo atendida. Todos verão, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus. Tremendo, né? Bonito isso, hein? Deus está te confirmando, meu amado, minha amada, por servo e serva dele, filho e filha. Quando você abrir a sua boca, é como se o próprio Deus falasse através das suas palavras. Por isso, e aqui eu abro um parênteses. Se você quer ser boca de Deus nessa terra, você tem que aprender a separar o precioso do vil. A Bíblia diz isso. Não vou lembrar aqui o versículo, depois eu posso trazer para você. Mas a Bíblia diz que se você apartar o precioso do vil, você vai ser boca de Deus nessa terra. Deus vai te usar. Você vai ver que o que você falar, Deus vai ser contigo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Então, o que eu entendo aqui, eu já vou orar com você. O que eu aprendo aqui, meu amado, minha amada? Que pelas palavras, olha só, é profundo o que eu vou dizer aqui. Pelas palavras de alguém, você consegue medir o tamanho da comunhão que a pessoa tem com Deus. Amém? Por quê? Se alguém está sendo usado por Deus na palavra, é sinal que essa pessoa se tornou grande diante de Deus. Amém? E uma pessoa que cresce diante de Deus, não que ela nunca cometa erros, falhas, né? Não estou falando aqui de mim, pelo contrário. Pastor, eu prego aqui, Deus me usa, louvado seja Deus, mas quem faz a obra é Deus. Mas eu sou comedor de arroz e feijão, igual a todo mundo, tá? No nome de Jesus. Mas quando você vê que alguém está sendo usado por Deus, Deus está confirmando a palavra daquela pessoa, é sinal que ela cresceu na fé. É diferente, por exemplo, alguém que abre a boca só para murmurar, para reclamar, paraaguejar, não é? É sinal que aquela pessoa ainda é pequenininha na fé e a gente não tem que condenar, porque todo mundo é assim. Ô pastor, estou triste, hoje eu acabei murmurando, acabei falando um monte de coisas. Calma, meu amado, minha amada, Deus está aqui. Deus está fazendo você crescer. Eu falo por mim, eu já fui tão, eu já vivi uma vida tão errante, né? E às vezes eu abri a boca, falava cada besteira que eu falo, meu Deus, como que eu fui falar isso? Mas é aos poucos, a gente vai aprendendo, vai crescendo, amadurecendo. Eu tenho muito que aprender ainda, assim como você. E se você está começando agora, fique tranquilo, tranquila. Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Você vai ser grande na presença de Deus. Eu creio nisso e eu oro por isso. Esses dias eu achei até bonito, né? Chegou uma família, eles são membros aqui da nossa igreja. Aí ele falou, pastor, olha, meu filho falou que quando ele crescer, ele quer ser igual ao senhor. Eu achei bonito. Eu coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, você vai ser maior que o pastor Elner, você vai ser maior do que eu. Irmão, eu tenho prazer em ver as pessoas crescendo. Eu louvo a Deus saber que a gente pode contribuir para o crescimento das pessoas. Eu não me importo se eu sou grande ou se eu sou pequeno. Eu me considero muito pequeno, minúsculo. Mas quando eu vejo as pessoas crescendo, isso alegra o meu coração. Eu achei tão bonitinho. Aí a mãe dele falou, pastor, ele chega em casa, ele ora, ele unge. Ele fala, não, mãe, tem que expulsar os demônios. Ele vem na reunião da sexta-feira, principalmente no meio dia, tem que orar, tem que mandar fogo. Eu falei, ó, você vai ser um grande pregador. Você vai ser maior que o pastor Elner. É só você ler Bíblia todo dia, orar, meditar. Amém? E você também, meu amado, minha amada. Você pode estar pequenininho hoje aqui. Se sentindo um pequenininho. Pastor, às vezes eu abro a boca, falo cada coisa. Meu amado, minha amada, ó, você vai ser grande. Amém? É só continuar. Não desistir, não desista. Até mesmo quando você fala, meu Deus, como que eu fui? Não desista, por quê? Porque Deus não vai desistir de você. Amém? Ó, se você está aqui pela primeira vez, é uma honra muito grande ter você aqui nessa oração. E se você quiser, meu amado, minha amada, estar debaixo das minhas orações. Eu oro todos os dias pelos membros aqui do canal. Se você quiser estar debaixo das minhas orações, é só você se inscrever agora. Clica nesse botão vermelho, inscrever-se. Vai aparecer um sino. Notificação, você coloca todas. Pronto. Você não vai perder nenhuma oração, nem a da manhã, nem a da noite, nem a da madrugada, nem do meio-dia. E além disso, o YouTube vai mandar para você essas orações. Você está debaixo das minhas orações. Amém? Outro recado aqui importante. Propósito. Até o dia 22 você vai me ouvir falar disso. Note que depois do dia 22 eu não falo mais. Isso é propósito com Deus. Direção. O presente abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes. Todos os meses do dia 1 até o dia 22 eu peço para as pessoas fazerem uma oferta de 22 reais. Mas é um valor pequeno. Mas todos podem participar e serem abençoados. Se você já tem as contas da igreja ou Pix, é só você transferir e encaminhar o comprovante para esse WhatsApp. que é 84-3201-1837. Repetindo aqui, 84-3201-1837. Depois que você encaminhou o comprovante, você escreve... No WhatsApp você escreve assim, 2022, caminhos abertos, oferta. Amém? Pastor, Deus abriu porta de emprego, de trabalho, recebi uma bênção. Através dessas orações e como gratidão eu vou mandar o meu dízimo para abençoar a obra aí no Rio Grande do Norte. Deus te abençoe ainda mais. Amém? Honre a sua fidelidade em nome de Jesus. A conta é a mesma, o Pix é o mesmo, tudo mesmo. WhatsApp, 84-3201-1837. E aí o comprovante você encaminha, né? Escreve lá, 2022, caminhos abertos. Dízimo, a mão que me sustenta. Se você não tem as contas, chama o Pastor Helder lá no Instagram. E não só para isso, para qualquer coisa. Se você quiser minha oração, precisar de uma palavra, uma direção, me segue lá no Instagram, chama o Pastor Helder lá que eu respondo. Eu atendo pelo Instagram, embora eu esteja em todas as redes sociais. No Facebook, eu estou no TikTok, no Kawaii, no YouTube, né? Mas no Instagram onde eu me comunico com as pessoas. Pode chamar eu lá que eu vou responder, tá? Ou pelo WhatsApp também, para qualquer informação. Amém, meus amados? Quero orar com vocês agora, em o nome de Jesus Cristo. Prepara aí a água, prepara aí o óleo. E vamos falar com Deus, vamos buscar a presença do Todo-Poderoso. Esse Deus é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui, passar um testemunho para você. Olha que bonito, irmãos, esse testemunho. Da Salete, da sogra, foi curada do câncer. Olha que lindo isso. Bom dia, pastor. Pastor, estou aqui para fazer uma revelação, para que Deus me ajudou. Glória a Deus. Minha sogra estava com câncer. O câncer estava tomando conta do corpo dela. Fiz a corrente de oração. Pastor, não tem mais nada. Foi no médico, não tem mais nada de câncer. Meus dois sobrinhos, por parte do meu marido, estavam na bebida, pastor, na droga. Estavam me indingando. Hoje em dia, eles estão casados, cada um com a sua casa, alugadinhas também. Que bonito, hein? Graças e agradeço ao Senhor. Amém. Primeiramente a Deus, por tudo. Oh, glórias a Deus. Continuamos morando por nós. Lá de Santa Catarina, né? Que Deus bonito, que Deus lindo é esse. Meus amados, eu vou orar sim. Quero orar por você. Quero unir a minha fé com você agora. Chegou o momento, tá? Prepara a água, prepara o óleo, prepare a fé. Amados, ó, Deus falou contigo? Curte, hein? Isso aqui você nos ajuda a crescer o canal. E quando acabar aqui, você vai mandar essa oração para pelo menos 18 pessoas. Amém? Vamos orar, meus amados. Escreve aqui embaixo o seu pedido de oração e vamos falar com o Pai. Meu Deus, obrigado. Essa palavra, meu Pai, que produz crescimento. Crescimento produz comunhão. Comunhão produz segurança. Palavras, meu Deus, meu Deus, o milagre. E eu estou unindo a minha fé com as tuas ovelhas nesse momento, meu Pai. Que a tua mão venha, trazendo a cura, trazendo a libertação e a resposta. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou apresentando a ti, meu Deus, cada pedido de oração. Chegue, meu Deus, a ti, meu Deus, a ti, meu Pai. Deus está fazendo você crescer agora nessa oração, meu amado, minha amada. Ele é Deus na sua vida. Está te dando saúde, bênção e paz. Meu Deus, meu Pai. Assim seja na vida do teu povo, crescimento. O Senhor era com Samuel. O Senhor está com esse povo. E todos oremos agora. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Está consagrada a água e o óleo. Beba da água agora e se unja. Deixa eu apresentar o sal agora. Pai, bom é o sal. E que não haja, meu Deus, nem morte nem esterilidade na vida do teu povo. Esta é a minha oração, meu Pai, para a tua glória. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Escreva aqui essa palavra nos comentários. Crescimento. Olha só, nós estamos praticamente na metade do mês. Vai vir uma onda muito grande de crescimento na sua vida até o final desse mês. Você crê nisso? Então, não perca nenhuma oração. Amém. Eu volto às três da manhã na oração. Sete, meio-dia e dezoito horas. Uma onda muito grande de crescimento. Nós vamos experimentar até o final do mês. Sentir de Deus, eu estou falando para você isso. Vai acontecer em o nome de Jesus Cristo. Tá bom? Manda essa oração para pelo menos dezoito pessoas. Curte. Que Deus te abençoe. Seu pastor vai ficando por aqui. Até a oração da madrugada.